Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tá aí, ó! Delícia, né? Começar mais uma segunda-feira com você aqui no nosso Manhã do Oni. Vamos combinar de passar essa semana juntinho? Hã? Que tal? Então vamos lá, porque o programa tá imperdível. Você quer ver só? Vamos lá! O tarólogo Henrique Zambelli vem trazer as previsões do tarô de cada signo pra semana. E além disso, vai revelar o que a celebridade aniversariante escolhida da semana pode esperar do seu novo ciclo. Quem será o famoso ou famosa de hoje? Bom, daqui a pouco você descobre. Mas agora não esqueça de enviar sua pergunta, porque ele pode também te responder ao vivo. Na nossa cozinha, a chefe Lilia Guiara, essa bonitinha que tá aqui, vai nos servir um farto café da manhã da fazenda. Já tô doido só de olhar. Sabe aquele café da manhã com sabor de roça, de interior? Com direito a pães caseiros, bolos, muitos outros quitudes, enfim. Coisa boa, né? A Nóia, muito bonitinha. A nossa repórter, amarelinha, quero dizer, a Ola Preto, que já tá aqui, radiante com esse sorrisão. Bom dia, Paula, como é que você tá, meu amor? Bom dia, tá bem, você... Tem que tá à volta, porque foi marcado assim, ó. É, senão tá uma bronca, né? Como vai, meu amor? Bem, você... Também. Certinho? Vamos lá para as novidades. Vamos para as novidades. Rony, eu queria começar falando, na verdade, é um alerta sobre saúde para todos os brasileiros. Olha que loucura isso. As mortes por tuberculose atingem número recorde em quase 20 anos. É inacreditável que uma coisa dessas aconteça, né? Segundo o Ministério da Saúde, a doença mata 14 pessoas por dia no nosso país. Então, foram mais de 5 mil mortes em 2021 e 78 mil novos casos em 2022, o que acabou incentivando a criação da Campanha Nacional de Combate à Tuberculose. De acordo com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a tuberculose não deve ser classificada como uma doença emergente ou reemergente, mas sim como uma doença que reincide na população periodicamente. E o número de casos também acabou aumentando após a pandemia da Covid-19, né? Os principais sintomas da tuberculose são febre, tosse e emagrecimento. Portanto, procure um médico se tiver esses sintomas. Lembrando que a única vacina que existe contra a doença é aquela BCG que a gente toma, que fica, na maioria das vezes, a marca no bracinho, no primeiro mês de vida, né? Não há vacina para adultos e o tratamento pode ser longo. Então, não ignore os sinais. Se tiver qualquer sintoma, vai investigar. Paulo, uma coisa que é bom que a gente diga também é o seguinte, as pessoas quando falam em tuberculose, pensam imediatamente em tuberculose pulmonar. Isso, muito importante. Existem miríades, dezenas de tuberculoses em vários órgãos. Então, é bom ficar esperto mesmo. Isso, inclusive as que não são no pulmão são mais difíceis de tratar. Século XIX, final do século XIX, início do XX, todo mundo morreu de tuberculose. É. Então, vamos aproveitar, gente. O que é isso? Está na hora. É. Vamos para outra. Vamos para outra. A gente sabe que com o tempo, né? O clima esfriando, está chegando frio. Então, infelizmente, isso acaba também trazendo mais acidentes domésticos com aquecedores e aparelhos que funcionam a gás. Que foi, inclusive, o motivo do acidente que aconteceu no último sábado num condomínio em Campos do Jordão. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa explosão que deixou quatro feridos e dois deles em estado grave, teria sido causada por vazamento de gáslico efeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha. A prefeitura já informou que o prédio será interditado e passará por uma vistoria para saber também se os moradores poderão voltar ao local para retirar os seus pertences. Tem que ver se não teve nenhum abalo de estrutura para poder acontecer isso. Agora, o que vale ressaltar com tudo isso é como prevenir esse tipo de acidente doméstico. Porque, normalmente, quando há vazamento de gás, as vítimas não percebem que estão sendo intoxicadas. O que pode ser sentido são alguns sintomas por conta da inalação do monóxido de carbono. Então, fraqueza e náuseas. Agora, pontos importantes para evitar esses acidentes são fazer sempre a manutenção das instalações de gás da sua residência. Não deixar todas as janelas fechadas para que haja ventilação e saídas de ar. E só utilizar equipamentos que possam, de fato, ser ligados dentro de casa. E para quem perceber qualquer sinal ou sintoma de vazamento de gás, procure imediatamente uma saída de ar e ligue para o resgate. Uma coisa, esse prédio é perto lá de casa. O que acontece é muito simples. Existem vários sistemas de aquecimento. Lá em casa, por exemplo, nós usamos aquele radiador de óleo. Tem elétrico, tem tudo. Porque gás é um perigo. Agora, no Brasil, nós temos uma diferença em relação aos outros países. Porque eles colocam aquele cheirinho no gás. Para você saber. Em outros países, não. Estoura tudo e ninguém sabe por quê. Porque não tem cheiro nenhum. Isso é importante. Sentir o cheirinho, tchau e benção. E às vezes a pessoa sai no final de semana, deixa a casa fechada, tudo fechado. Então, aí fica mais perigoso ainda. Tem que tomar cuidado. Agora, para terminar uma curiosidade, mas que com certeza mexe muito com os parentes, com as pessoas envolvidas em toda essa história. Rony, um navio da Segunda Guerra Mundial, que havia afundado e desaparecido com mais de mil prisioneiros de guerra, foi encontrado por exploradores. A embarcação, chamada de Montevideo Maru, foi atingida por torpedos no mar das Filipinas em 1942, resultando na maior perda marítima de guerra da Austrália, porque eram quase 900 militares australianos. E esse navio foi localizado, após uma busca de 12 dias, a uma profundidade de mais de 4 mil metros, mais profundo, inclusive, que o Titanic foi encontrado, na ilha de Luzon, no mar da China meridional, usando um veículo subaquático autônomo com aquele sonar embutido. As autoridades australianas já emitiram um comunicado avisando que não medirão esforços para remover os artefatos ou restos humanos em respeito às famílias dos que morreram ali, né? Imagina quantas coisas, quantas pessoas e histórias perdidas ainda há por aí, Rony. Cada hora a gente encontra uma coisa. Você sabe o que é, Paula? Normalmente, esses navios, esses vasos marítimos que acabam com o Maru, são japoneses. Sim. E era muito comum, porque não tinham de colocar a prisioneira de guerra, botar dentro de navio. Exato. Agora, passou ali com a bandeirinha japonesa. Nesse caso, não tinha sinalização, não sabiam que era. Deve ter sido o fogo amigo. Que coisa, né? Infelizmente. Mas é isso. Tem muita coisa nesse sentido. Enfim, olha lá. Agora, imagina a história, né? As pessoas, famílias, enfim, que sabem disso. Ah, é complicado. Enfim. Obrigada, amor meu. Obrigada a você. Vamos lá. Vou ficar aqui, porque a gente já sabe, né? Henrique está aí. Começou a selecionar já as perguntas aqui. Capricha, porque a sua fã está te vendo. Ah, que que... Veja. Ó, agora nós vamos receber ele, que faz o maior sucesso com o nosso público quando vem aqui. Eu já aviso. Pode esperar as previsões do tarô para essa semana, porque ele vai fazer. Quem é ele? É o tarólogo Henrique Zambelli. Bom, não se esqueça também, você que está em casa, você pode enviar sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Ele responde. Agora, o número 11, porque estamos em São Paulo, né? É 99131594. 99131594. Além da pergunta, escreva também a sua data de nascimento, o seu nome e a sua cidade. Combinado? Henrique, como é que você está, meu irmão? Estou bem, Rony. Graças a Deus. Muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Obrigado. Mais uma semana. O astral da nossa semana, regida pela carta da estrela. Bom. Mais um nove de espadas. Ah, não. Eu diria que é uma semana positiva. Mas... Tá. Só que nós vamos ter que dar uma turbinada na nossa fé e no nosso otimismo. Tá? Por quê? Porque eu não vou afirmar para vocês que vai ser uma semana cheia de problemas, não. Mas, para algumas pessoas, elas vão ter uma tendência a se preocupar por algumas coisas, a sofrer por coisas que ficaram mal resolvidas, ou até mesmo sofrer por antecipação. Então, a tendência, por exemplo, a ouvir coisas e já começar a sofrer antes da hora. Ouvir notícia infundada, fake news, como falam, né? Ou ficar imaginando coisas, já ficar sofrendo antes da hora. Tá? Então, a tendência para essa semana ser positiva é não se deixar levar por nenhum tipo de negatividade. Tá? Porque ela pode estar presente. É normal, por quê? Nós estamos num fim de mês. Então, muita gente nessa época fica preocupada com um monte de coisa para pagar, né? Pendências, aquele negócio todo, né? Teve dois feriados esse mês. Então, o pessoal gastou demais. Então, é normal até que tenha esse tipo de preocupação nesse tipo de semana, esse tipo de pensamento, tá? Então, a dica que as cartas trazem para a gente essa semana. Primeiro, como eu já falei, caprichar, reforçar o otimismo. Sepoliana mesmo, Rony. Tudo que for, todas as situações a gente vai sempre levar pelo lado positivo, pelo lado melhor. Não se deixar levar pela coisa pesada da semana, ok? Segunda, fugir daquilo que faz você se sentir mal. Pessoas desagradáveis, situações difíceis, tá? Filmes violentos, programas de televisão que trazem tragédias, crimes, os golpes do momento. Fuja disso, porque você pode ter uma tendência a fazer projeção, sofrer antes da hora, achar que aquilo que você está vendo no filme ou no noticiário pode fazer mal para você. Vai acontecer com você também. Tem gente que vai falar assim para mim, ah, mas a notícia é real, é a realidade, eu tenho que estar dentro da realidade. Não, gente, não é porque a coisa é real que você tem que se envolver com ela. Existe, existe coisa ruim no mundo, mas nem por isso você tem que se envolver com ela, né, Rony? Perfeitamente. Tá? Agora vamos para... Tem mais uma ainda, que é não chorar pelo leite derramado, gente, pelo amor de Deus. Não deu certo, segue em frente, tá? Aquele feijão que queimou na panela, podia te dar uma intoxicação alimentar, você não sabe. Então, de repente, o que você perdeu pode ser algo positivo para você. Tem um amigo meu, Caipira, que ele fala sempre assim, pode ser sorte, pode ser azar. Exatamente, então, não deu certo, por algum motivo isso não aconteceu, tá? Semana que vem já começa o mês de maio, não vou dar spoiler, vai ser um mês bem melhor. E como eu sempre falo, maio é um mês tão bom, que além de ser do meu aniversário, já começa com feriado. Quer coisa melhor que isso? Não tem, tá? Na saúde, a tendência é a gente ter estresse, cuidado com o estresse e com insônia. Então, é hora de relaxar, não deixar as coisas acontecerem para você ficar pesado. No trabalho, é aquela semana adequada para você torcer pelo sucesso, mas não tomar nenhum tipo de atitude muito drástica, decisões importantes, porque você pode, de repente, tomar decisão errada por conta dessa energia que pode estar negativa. É positivo? É, mas algumas pessoas podem acabar se derrapando nessa estrada aí, tá? E no amor, isso que todo mundo gosta que a gente fala, né, Rony? A tendência de algumas pessoas vai ser recordar e sofrer por coisas que aconteceram no passado, principalmente na sua relação amorosa de agora, tá? Gente, não deu certo, esquece. Não fica pensando que vai acontecer de novo, não vai ter reprise. Reprise só é bom, gente. Quando a gente... Era bom na época que a gente tinha que assistir o último capítulo da novela e perdia. Agora, nem isso precisa mais de reprise. Porque tem streaming e a gente perde. Então, a vida é isso, gente. Não tem mais que ficar reprisando emoções, tá? E os signos mais favoráveis para essa semana. Dois signos apenas são o signo de gêmeos e o signo de aquário. Por quê? São signos do elemento ar, que a gente sabe que as cartas de espada são do elemento ar. E são signos que têm mais facilidade de se adaptar às adversidades, aos problemas. Beleza. Ah, até... Deve ter algum aquariano aí perdido. Agora, vamos falar de signo por signo? Não, hoje a gente vai falar da aniversariante da semana. Ah, é? Hoje eu só falei dos dois signos mais positivos, tá? Foi pedido para mim aqui hoje. Então, a nossa aniversariante é uma cantora. Você vai falar quem é ou eu já anuncio? Não, pode anunciar. A homenageada do programa da semana é a Ludmilla, que faz aniversário hoje, dia 24 de abril. Ela nasceu dia 24 de abril de 1995. Ela é regida pela carta número 7, a carta da roda, do carro aliás, perdão, do carro. Ela é caracterizada pelo dinamismo e pelo foco. São pessoas que têm muito dinamismo e foco. Então, ela precisa estar sempre em movimento, tá? Quando ela não tem o que fazer, ela fica mal, ela fica... É o tipo de pessoa que tem que estar sempre agitando, fazendo coisas, tá? Sempre se dá muito bem quando tem um foco, um objetivo definido, tá? E alcança o que quer, tá? Então, eu acho que esse sucesso que ela tem hoje não foi de graça. Ela deve ter feito um planejamento, deve ter ido reto no caminho dela. Porque o carro, em geral, tem aquela coisa de passar por cima pra conseguir o que quer. E ela conseguiu, ok? Tá entrando num ano da estrela, um ano de brilho, sorte e felicidade. Não tem nem muito o que falar pra ela. Beleza. Você já me olhou aqui, Paola, duas vezes. Já chegou? Não é possível. Adivinha? Olha como chega. Difícil é conseguir olhar tudo aqui. Então, vamos lá. Ó, Henrique. Silvia Renata Machado de Aguiar, do dia 31 do 3, de 83. Ela primeiro pergunta por que tanto os números 3 na data de nascimento dela, mas ela quer saber como é que vai ser o ano de 2023 no trabalho e principalmente no amor. Será que já encontrei minha alma, Gemi? Não sei. É. Silvia, é isso? É, Silvia Renata. Silvia, a questão do número 3 é uma questão de... É um número que remete a equilíbrio, tá? É o número do equilíbrio. Então, quer dizer que você tem uma tendência a viver uma situação mais equilibrada na sua vida. Ou buscar isso. Você tem que buscar isso mais na sua vida. Qual que é a pergunta mesmo, Paula? Ela quer saber se ela já encontrou a alma Gemi e não sabe? Nossa, será que... Diferente essa pergunta. Pergunta difícil, né? Geralmente as pessoas querem encontrar, ela quer confirmar. Eu tenho aqui uma justiça, eu tenho um rei de ouros e eu tenho um aso de espadas. Eu diria assim, que ainda não é a sua alma Gemi. Eu acho que é uma pessoa bacana, mas alma Gemi é de verdade, eu acho que você ainda não encontrou. Não. Uau! Não. Vamos para a próxima? Vamos. A Mara Jaqueline disse bom dia, ela mora na Praia Grande e quer saber se ela vai conseguir passar no concurso público ainda este ano. Mara, vamos ver para você, Mara, o que eu tenho aqui. Concurso, muita gente pergunta de concurso para mim. Eu tenho um cinco de espadas, eu tenho uma rainha de espadas também e eu tenho um seis de copas. Eu diria que você vai ter muita dificuldade para passar nesse concurso, Mara, porque é muita concorrência e você vai ter que ter muito estudo, você vai ter que estudar muito mais para você chegar onde você quer. É. Ok? É, ok, muito estudo, então. Tem uma aqui, da Andréa Nogueira, de São Paulo, ela gostaria de saber se vai conseguir vender a casa que ela quer vender e se mudar. Andréa, vamos ver. São perguntas muito recorrentes, né, Rony? Tem uma época que sai muito sempre as mesmas perguntas das pessoas. Eu tenho uma lua aqui, eu tenho uma rainha de ouros e eu tenho um valete de espadas. Eu diria que sim, porque a Carta da Lua, ela traz lucro, tá? Colheita. Porém, você está fazendo a divulgação do seu negócio de maneira errada. Você talvez esteja divulgando para as pessoas erradas ou no meio errado. Então, para que isso aconteça mais rápido, mude a forma como você oferece esse imóvel para as pessoas. Perfeito. É lógico, porque marketing é marketing. Se o cara, imagina, fizer direitinho, vai. Uma coisa que é importante a gente falar. Tudo. Você vende tudo. O que você quiser, você vende. Essa emissora aqui, você vende. É só dar R$ 500, você compra. Uma nota de R$ 10, você leva na hora. Essa emissora inteira. É questão de preço. Sim. Não é? Baixou o preço, vende. Não é verdade? Às vezes, no caso dela, trocar de imobiliária ou anunciar em outras imobiliárias, já muda tudo. Essa tua camisa aqui, se você quiser vender por R$ 0,50, você vende agora. É assim, é preço. Venda é uma questão de preço e oportunidade. Exatamente, Rony. Mais uma? Vamos lá, mais uma. A Daniela está falando bom dia e quer saber como é que fica o casamento dela. Uau. Só isso? Só isso? Está bem sucinta a pergunta. Dois de paus. Tem um três de copas e eu tenho um três de paus aqui. São dois, três. Não, eu acho assim, está precisando dar uma turbinada nesse casamento, uma aquecida nesse casamento, né? Eu acho que ela já está sentindo alguma coisa diferente, não é como era antes, mas o amor, o carinho ainda existe. Eu acho que precisa quebrar um pouco a rotina, esse três de copas fala isso, quebra a rotina. Está tudo bem o seu casamento, sim, querida. Ok. Então vamos lá, mais uma, mais uma. A Evelyn, de São Vicente, do Litoral Paulista, quer saber sobre a vida financeira este ano. Isso é que todo mundo quer saber, é amor e grana. É uma gêmea e finanças, né? Vamos ver aqui a Evelyn, o que nós temos para ela. Eu tenho, vamos ver, tenho aqui um seis de espadas, eu tenho sete de ouros e eu tenho um cavaleiro de espadas. Olha, as cartas pedem para que você mude um pouco a forma como você lida com a sua finança. Eu acho que você está lidando de uma maneira um pouco inconsequente, talvez, tá? Você tem bons investimentos, você não está numa situação tão ruim financeiramente, só que você precisa modificar, sabe? O que não está dando certo vai para outra, sabe? Não fica preso a uma coisa só. Você pode estar tendo prejuízo porque está insistindo em algo que não é para você. Uma coisa que a gente aprende desde cedo com os grandes filósofos, não se deve botar todos os ovos numa cesta só, não é? Exatamente. Diversifica investimento. Mas é positivo para ela sim, Rony. Isso. Ok. Paola, mais? O Marcos de São Paulo está desempregado e ele quer muito saber se esse ano ainda ele vai conseguir um emprego. Está pedindo por favor para ler para a dele aqui. Vamos ver, Marcos. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos torcer para ele. Eu tenho aqui um rei de ouros, começou bem, uns 10 de paus. Está bom. E eu tenho uma força sim. Tem. Ah, olha que beleza. Eu acho que essa fase de desemprego seu, Marcos, a sua fase de desemprego está acabando, graças a Deus. Você já está encontrando alternativas para sair dessa situação. Muito bom, parabéns. Também achei legal. Sim. Olha, a Cristina perguntou se a empresa que ela abriu vai prosperar. Cristina Matoa. A empresa, vamos ver. Quanto mais a pessoa coloca detalhes, é melhor para o tarot, tá? Então, a empresa. Vamos ver o que fala aqui da empresa da Cristina. Eu tenho dois de copas, eu tenho uns amantes e eu tenho um mundo. Sim, principalmente se essa é a sua empresa. Nossa, muito bom. Principalmente se a empresa da Cristina tiver sociedade, se não tiver, busque um sócio. Se você já tem um sócio, é a pessoa certa, são as pessoas adequadas para o seu progresso. Sim, muito sucesso na sua empresa. Muito sucesso, olha, adoro essa carta. Adoro. É um tarólogo, né, gente? Tarólogo é coisa nenhuma. Dois tarólogos aqui, né, cara? Ai, ai, ai. Vamos ler a próxima? Bora. Solange da Rocha Castro. Ela é do dia 26 de sete de 1966. Ela mandou aqui que ela tem uma loja virtual de tricô. E ela gostaria de saber se as vendas vão melhorar agora no inverno. Nós fizemos aqui um programa sobre tricô, você lembra? É, fizemos, fizemos. Vamos ver se o tricô dela vai dar 70 anos. Vamos ver se vai melhorar agora nessa época do ano. Um enforcado. Cinco de paus e um papa. Olha, eu diria assim, vai ser um período um pouco difícil, porque a concorrência é muito grande, tá? Então, a dica que as cartas dão pra ela é procurar fazer peças bem tradicionais. Não faça nada inovador. Sim, por casa quente, bebê, nada muito moderno, tá? O sucesso dela pode ser por causa disso. Fugir da concorrência. Então, o que eu vejo pra ela é coisa moderna, é coisa tradicional. Nada de coisa inovadora, ok? Daí pode dar muito certo, sim. Dá tempo pra mais? Bora? Dá. Ah, não falou dos signos todos, que não podia atender todo mundo? Claro. Peraí. A Francele, Francele de Vasconcelos dos Reis, falou bom dia. Ela quer saber sobre o futuro profissional dela, porque aparentemente sempre empaca alguma coisa, então ela quer saber se agora vai deslanchar de vez ou não. Vamos lá ver o que a Francele vai conseguir. A Francele, eu tenho um louco, eu tenho uma justiça e eu tenho uma rainha de copas. Eu acho assim, esse pensamento que ela tem de dizer que a vida dela não deslancha, que as coisas não vão, é porque ela mistura muito emoção com a parte racional dela. Aqui o louco, ela pede assim, aliás, a justiça fala, seja mais equilibrado, tá? Trabalhe, trabalho, vida pessoal, vida pessoal. Não misture as duas coisas, ok? Porque eu vejo que você mistura um pouco as coisas, por isso que não dá a liga. Uma coisa tem que ser no seu momento, outra coisa no outro, tá? Então a resposta seria isso. Às vezes você mistura as coisas demais. Perfeitamente. Ok. É muito comum isso, você misturar, né? É muito comum. É. É aquela pessoa... O emocional com o racional, é. Que vem trabalhar de mau humor, que desconta nos colegas, né? Tá. Por isso, né? Os colegas ficam com raiva, boicotam ela, né? Só onde ela tem mais. Ah, um monte. Acho que tá cheio. Tem ligação chegando. A Rosineide tá pedindo, pelo amor de Deus, responde a minha pergunta. Ela quer saber, Henrique, se ela vai conseguir voltar pra São Paulo. Rosineide. Vamos ver com a Rosineide o que que se ela volta pra São Paulo. As de Ouros, Rosineide. Oito de Copas. Ah, beleza. E um Rei de Espadas. Sim. Só planeje bem essa viagem. Comece já a pensar, aí ó. Já vai comprando a passagem, já vai vendo. Tá? Porque dá tudo certo, sim. Só que você vai ter que se desapegar de onde você tá. Você vai vir pra cá pra ficar, pra valer. Ok? Tanta gente querendo sair de São Paulo. Ela quer vir. Tem gente que vai vir. É. Cada um tem os seus motivos, né? É. Deixa eu ler aqui da Mayara. Ela tá pedindo, por favor, pra ler. Porque ela quer saber se tem alguém fazendo mal pro casamento e pros filhos dela. Ela é de Jacareí. A Mayara tá pedindo, por favor, pra ver se tem alguém desejando mal do casamento e dos filhos dela. Dá pra ver isso, Henrique? Dá, dá pra ver. Isso é uma pergunta comum, viu, Rony? É. É que o pessoal, gente, tem a mania de achar que tudo é macumba. É, tudo é macumba. Ah, e é macumba. Às vezes é, mas nem tudo. Vamos ver se é o caso da nossa amiga aqui. Eu tenho um rei de espadas, eu tenho nove de ouros e eu tenho seis de ouros. Olha, eu diria assim, sempre é bom a gente ficar esperto com relação ao que os outros demonstram pra gente. Então, eu diria que não é tão pesado assim, mas que tem gente que dá uma secada nesse relacionamento, tem sim. Não diria que fazem magias essas coisas, mas que seca, seca sim. Uau! Vamos mais uma? Mais uma. Só queria aproveitar e falar, gente, tem gente que acaba tentando ligar e mandando áudio, eu não consigo atender e nem ouvir áudio aqui. Manda por escrito sua pergunta que é mais fácil de eu ler, tá? A Mari do Ipiranga quer saber se tem chances de encontrar um companheiro, porque ela é viúva, 15 anos e tá muito ansiosa pra saber se ainda pode achar uma pessoa bacana. Ninguém é feliz sozinho, né? Não, não é. Então o Jobim já falava isso, né? Eu tenho aqui um mago, olha só. Tem uma força. Olha, dois arcanos, dois arcanos maiores. E um eremita. Então eu vou dizer o seguinte, você tem que aparecer mais, minha querida, você tem que ter mais oportunidade de conhecer pessoas, possibilidade tem, só que você fica muito preso dentro de casa. Já era pra você ter largado a vida de solteira, de viúva, há muito tempo. É lógico, é só aparecer na gôndola, que aí as pessoas te pegam. Obrigado, Henrique, onde é que eu te acho? Eu te agradeço, é, Instagram, agazambelli.tarot, tá lá publicado ontem a carta da semana, você que não conseguiu falar comigo agora, é só escolher um número de carta que tenha resposta pra você no meu Instagram, agazambelli.tarot. É isso aí, próximo bloco, eu vou conferir o que eu vou conferir no próximo bloco, o que tá sendo feito ali, né, com toda certeza. Olha que maravilha que tá aquilo ali, gente, isso vem no próximo bloco, me espera? Eu sei que vai esperar, bonitinha, bonitão. Bom dia pra você que chegou agora, e olha, pena que esse aroma que está aqui não pode passar as câmeras e chegar aí na tua casa, porque olha só esse café da manhã da roça que a chefe Lili Aguiar trouxe pra gente. Olha que coisa boa, meu Deus do céu, tudo isso vai ter um fim digno, eu digo aonde? Na minha barriga. Lili, obrigado por ter vindo. Imagina, meu, obrigada a você. A vantagem de ser carioca é que dá dois beijos. Dois beijos. Não é? Adoro. E o que que não pode faltar num café da manhã da roça? Que da roça não é nada, imagina, isso aqui é... É, muita comida boa. Ah. É, e aí assim, os pães caseiros, que eu acho que é super importante, os doces também, os doces de roça, né, que a gente tem o doce de banana, sagu, doce de abóbora, doce de leite, salsicha no molho, as frutas, né, que a gente sempre tem, que sempre é bom pra poder dar uma equilibrada em tudo isso daqui. Ah, adoro. Os bolos secos, sucos, iogurte, os frios. Ai. E aí vai, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, olha, o meu médico, o Jorge Pagura, ele falou a mim, disse que meu amigo querido, ele, tipo, precisa maneirar porque tá comendo demais, que eu reclamo da minha barriga, né? Então, é difícil. Como é que eu vou fazer agora? É difícil. Não pode. É difícil. Bom, o que mais faz sucesso no seu café da manhã? O que mais faz sucesso são os pães, os pães caseiros. Esse aqui, ó, que é de chocolate, tá vendo? Tô vendo. Que é de cacau. Isso, esse daqui. Os pães ali que tem pão de presunto e de... de presunto e mussarela e peito de peru também fazem bastante sucesso. Qual é a diferença de um pão normal pra um pão artesanal? O pão artesanal, ele é feito, eu vou falar com aquele sentimento de... É feito com mais carinho, você faz com... Tem mais... Não tem conservantes, né? Eu acho que fica muito mais gostoso. Você põe toda essa energia, né? Fazendo os pães. Beleza. Essa torta aqui também, esse enroladinho, que ele é de doce de leite com coco, também é muito bom. Um cuscuz, que também não pode faltar. Olha, vou dizer uma coisa. E o bolo de tapioca também não pode faltar no café da roça. Bolo de tapioca é um sonho em forma de comidinha. O que nós temos aqui? Isso aqui, o que que é? Isso é uma bolachinha. É uma bolachinha, pequena bolachinha. Esse bolo aqui é muito bom, deixa eu pôr aqui. Que é o bolo de tapioca. Meu Deus. E aí, Rony, é combinação, né? Eu tenho um ovo mexido que eu faço, que faz muito sucesso, porque assim, ovo mexido é o ovo, você mexe, ok. Mas cada um pode colocar os ingredientes que quer, cada um pode estar inventando a sua própria receita. Esse que eu faço faz muito sucesso, que a gente vai fazer daqui a pouco. Também eu acho que o ovo não pode faltar. Tá legal. Onde é que eu te encontro, meu amor? É, Chef Lilia Guiar. Só isso? Arroba, arroba Chef Lilia Guiar. Tá. Tá lá em todas as redes sociais, baixa no Google, aí vai saber o restaurante que eu tô, o que que eu faço. O que você faz? Isso, né? É. Essas coisas ruins. Você engorda, né, o Rony, né? É o que você faz. Esse é um doce de banana nanica. Ô, meu Deus. Que a gente vai apurando a banana. Triste, né? Ah, não. Ai, doutor, perdoa. Perdoa eu. Como é que eu vou perder? A culpa não é dele, eu juro que não é dele. Não, mas é irresistível. Como é que eu faço pra comer isso aqui? Tem que pegar... Pegar uma faca. Aqui já tá. Ó. Que eu gosto tanto disso, meu Deus do céu. Agora essa combinação é perfeita, né? Café da manhã eu acho que é a principal refeição. É a principal refeição. Como é que é aquela bobagem que falam? Café da manhã você come como um rei. Depois no almoço você come como um príncipe. E à noite como mendigo. Como mendigo, é isso aí. É isso aí. Bom, eu sou rei o tempo inteiro. Que tragédia. Muito bom. Bom, tem segredo desse cuscuz aí? O cuscuz é... Ele é feito com milho, com ervilha, com ovo cozido, uma boa sardinha, farinha de milho. Hum. Um bom caldo, né? Eu sou carioca. É. Isso não existe no Rio. Não, não existe. Chama-se cuscuz paulista, né? O idiota aqui chega em São Paulo. Me lembro que foi num restaurante, estava com amigos meus. Inclusive o Aguinaldo Rael estava comigo nessa. Sobremesa. Eu vi lá cuscuz, eu digo, ué, mas tá errado aqui. Botaram cuscuz na entrada, não sei se é uma sobremesa. Eu pedi cuscuz de sobremesa. O cara me trouxe aquilo. Eu disse, como campeão? Com camarões em bota, sardinha. Eu digo, não, cuscuz. E sal, cuscuz? Eu digo, não, não é isso. É cuscuz de tapioca. O que que é isso? Não sabe. É que nem o bolo. O bolo, assim, há muitos anos atrás, eu fui viajar com meu pai e ele pediu num posto de gasolina lá pro Nordeste, um bolo de leite. Ele falou, ah, pode ser de leite. Ele quer que é um bolo seco ou um bolo de leite? Ele falou, ah, pegar bolo de leite que é mais molhado. Era um pudim. Oito horas da manhã comendo pudim. Você viu que maravilha ali a produção com uma tarja bem grande ali. Para de comer. Tá bom. Vou parar. Mas eu já volto aí. Tá bom. Para de comer é bom. Ai, é bom comer. Não, fala, Léo. É maravilhoso. Ó, Novo Rede TV Plus chegou e quer que a sua semana seja premiada. Dá uma olhada nos prêmios de hoje. Fala. Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o Novo Rede TV Plus, é Pixon, levou. Por apenas R$ 5,00, você adquire o número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí. Você também garante sua participação no prêmio final de R$ 300 mil. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Rede TV Plus. Pixon, levou. Moleza participar. É só você capturar o QR Code que está na tela e concorrer hoje. Hoje, vamos lá. Hoje tem uma panela em chefe, uma churrasqueira, um ferro de passar e uma air fryer. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui. Então faça o seu Pix, concorra já. É simples, é rápido, é repleto de prêmios. RedeTV Plus.com.br Ó, só não tem uma... vamos ter que caprichar porque eu estou aqui com um galã. Não é? Vou continuar. Vou continuar comendo porque quem manda em mim sou eu. Não é possível ir uma coisa dessa. É tão bom isso. Não é? Ó, meu Deus do céu. Bom, você usa essa banana. Essa banana, a banana nanica. No Rio a gente não usa, usa a banana prata. Prata. É. É diferente. Raramente se faz qualquer coisa com banana... Nanica. Nós chamamos de banana d'água. Banana d'água? É. Banana d'água, tem banana d'água, banana caturra. Aqui é banana nanica. Nanica. Por que que ela é nanica? Porque normalmente... Eu quero. É porque a árvore é menor, né? A árvore é menor. É, a árvore é menor. Então é por isso. Eu tenho banana em casa. Tenho. Estou com dois cachos bonitos para sair agora. Eu plantei também, está quase. Está bem... Trinta e duas frutas diferentes em casa. Ah, eu... Ah, vou para lá e comendo. Adoro. Bom, arroz doce você fez, não? Arroz doce, não. Mas eu trouxe o sagu no lugar do arroz doce. Mas o arroz doce é o arroz normal que a gente faz, só que em vez de colocar água, a gente coloca o leite, leite de coco, coco ralado e deixa apurar. Sabe o que fizeram aqui outro dia, Lili? Perdão. Sabe o que fizeram aqui outro dia? O quê? Doce de leite com arroz negro. Olha, que mistura ilusitada. Eu não tinha visto isso, não. E você comeu? Comi. Eu como tudo. E gostou? Gostei. O que me der, eu como. Só que eu como tudo. Tudo. Não tem nada que eu não como aqui. Nossa, eu vou tentar essa... Estou de olho naquele biscoitinho ali. Não sei o que que é. É pra já. Olha aqui, ó. Presta atenção. Olha que coisa mais bonitinha. É pra já. Ó. O que é isso aqui vermelhinho no meio? É uma cerejinha. Um pedacinho de cereja. E volta o chocolate? Chocolate. Olha. Oi. Oi. Eu vou dizer. Pode ser que existam coisas melhores do que comer. Até existem. Mas... Comer é bom, né? Eu, assim, eu sou suspeita. Eu sou suspeita. E você sabe que você não pode confiar no chefe de cozinha magro, né? Não. Não. Então... Minha filha é chefe de cozinha. Pai, eu tô engordando. Eu digo, chefe de cozinha magrela... Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Fala isso pra ela. Não dá pra confiar. Ó, o meu convidado de hoje. O meu convidado de hoje é um galã que conquistou o Brasil inteiro com seu talento, com seu charme. O cara é charmant. Coleciona nos seus 45 anos de carreira, embora tenha apenas 30 de idade, novelas de sucesso. Eu comecei a gostar dele assistindo as novelas. O cara é um mega ator. Então, olha o que eu vi. Anjo Mal, assim, pequenos capítulos. Não acompanhei as novelas, não acompanhei as participações dele. Anjo Mal, Rei do Gado, que foi o nosso sucesso. Porto dos Milagres, que mais que eu me lembro. Da Cor do Pecado. Bom, enfim, algumas. Atualmente, ele tá em cartaz aqui no Teatro em São Paulo, com o clássico Don Quixote. Que é um texto maravilhoso. Já vi duas encenações de Don Quixote. É sensacional. E vamos lembrar, entendi a trajetória desse bonitão que é o ator Leonardo Brício. Porque ele já tá aqui bem do nosso lado. Seja bem-vindo, querido. Prazer. Como é que você tá, tá bom, Léo? Tudo bom. Ó, fique à vontade, tá na sua casa. Meu Deus. Você tem aqui um fã. Tô jogando aquele bolo de tapioca ali. Rapaz, tá bom. Eu vou trazer um pedaço pra você, peraí. Ah, porque eu... Ah, não. É um tal negócio. Isso é difícil de encontrar, Léo. Nossa. É difícil. Eu adoro o bolo. Eu gosto também. Gosto de fazer também. Ah! Sobe de tapioca eu nunca fiz, não. Você vai gostar. Hum. Pode ter certeza. Eu adorei. O que que é isso aqui? É um suco de abacaxi. 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 Você que fez? Sim. Lá no Rio a gente ainda bota um leite condensado aqui em cima. É. É quando tem... Quando tem o cuscuz de tapioca na praia, os caras perguntam, quer leite condensado? É. Aqui não tem. É parecido. Mas aqui não tem nem praia, então... É a paulista, né? No domingo é paulista. Aí, aí. Vamos falar primeiro do Henrico, do Rei do Gado, né? Henrico Mezenga. Meu Deus do céu. Teve uma grande representatividade na sua vida, não, Léo? Sim, muito importante. Eu tinha feito... Te paravam na rua. Antes, a direção era do Luiz Fernando Carvalho, né? Maldé, Léo. Tinha feito com ele Renascer já. Tá. Então, foi a segunda dobradinha. Segunda vez que era Luiz Fernando Carvalho e Benedito Rui Barbosa. Texto do Benedito. Clássico, né? Meu querido ali. É, né? Incrível. É uma pessoa que chorava escrevendo os textos da novela, né? É verdade. Tinha que parar no meio porque ele... A visão ficava turva que ele não conseguia escrever. Pouca gente sabe disso. Mas é. Ele ia visitar a gravação lá na Fazenda. Era uma pessoa que, pra fazer toda a novela que ele fez, ele estudou muito, né? Ele ia no lugar pra... Se era sobre café, ele ia lá antes. Já conhecia de tudo. Sabia o que ele tava escrevendo, né? E teve muita preparação, muito laboratório? Muito. Eu acho que, na verdade, o Rei do Gado com o Luiz Fernando Carvalho, foi o início... Depois, acho que várias outras novelas fizeram isso como normal. Tipo assim, ter essa preparação pré muito tempo antes. Foi o Luiz Fernando Carvalho que introduziu isso. da gente aprender a ir pro cafezal, aprender a plantar o café, a colher o café. Eu não queria ser cantor, eu queria ser ator. É verdade. Veio sem querer essa história da música na minha vida. Você era um galã. Você é inacreditável. Agora sou um galão de tinta. Mas olha, era impressionante. Estudei com o Eugênio Cus, e te fiz o... Olha, com o Eugênio Cus, né? Minha vida, estando em Slaves, que é construção de personagem, que é a coisa que eu mais curto na vida. Sim, o livro dele é fantástico. Eu não tenho, é vocação. Posso até ter um pouco de talento, mas eu não tenho vocação. É uma vida muito sacrificada, Léo. Sim, é verdade. É muita coisa, pelo amor de Deus. É verdade. Já é sacrificado pra gente como cantor, quando minha carreira foi pro exterior, qualquer viagem, 14, 17 horas, também não aguento isso, não. Sabe, não vê família, não vê nada. Você entra num estúdio pra gravar uma novela, 16 horas... Você só faz aquilo na vida. Quando você tá fazendo aquilo, é só aquilo. É verdade. Eu estudei com a Maria Clara Machado, ela realmente falava assim, maravilhosa. E ela falava, 70% é vocação mesmo, o resto é talento. Mas um aporte tem que ser vocação. Tem que ser vocacionado. Esse binúmio tem que existir, né? Talento e vocação. Mas, sem vocação, você não faz absolutamente nada. Nossa, as pessoas acham que é só glamour, né? É. Mas é uma vida muito dura. Muita batalha mesmo pra gente chegar onde a gente chega. Sabe que a primeira entrevista que nós fizemos aqui, no programa, foi com a Verinha? Ah, é? Foi. Ela tava fazendo uma peça aqui em São Paulo. Verdade, é verdade. Porque o problema é que eu adoro teatro, então tem sempre alguém sentado aí, porque é minha paixão. Sim. Ah, vá nos assistir, então. Até dia 21 de maio, lá no Renaissance. É verdade, que é um mega teatro, maravilhoso teatro. O hotel já é bom, agora o teatro dá de 10 a 0. Sim. O carro chefe. Muito bem, tá aqui os dois aprendizes de feiticeiro. Então, cada um nos seus lugares, é claro. Ah, a gente vai fazer? É claro. Isso aqui já tá quente ou não? Tá esquentando. Não, mas isso aqui é horrível. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto de fogo. Em televisão não pode. Pois é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá no 9 é o máximo, né? É. Tá no máximo, tá no máximo. O meu tá no 9, o seu também tá no 9. Então já tá quente? Já. Tá? Não, não. Ó, a gente colocou um pouquinho de azeite. Tá gelado aqui, tá gelado ou gelado. Não, tá esquentando. Vou dizer uma coisa, como é que pode? Você botou óleo já? É, azeite. Azeite é manteiga? É manteiga. Pra não escurecer a manteiga. Isso. Isso, isso. Exatamente. Você não fica bernois. Não é isso. Você conhece também, né? Isso, conhece, conhece. Sou canceriano, gosto de cozinhar. Você é o quê? Canceriano. De que dia? Você é canceriano? Sou. 7 do 7. 17 do 7. 5 do 7. 3 canceriano. Não vai dar certo, só vai dar certo. Só vai dar certo. Só vai dar certo. Tá bom olhando. Tá refogando aí? Tá refogando. Então a gente colocou o azeite, a manteiga, a cebola. Tá. Deu uma refogadinha. Agora a gente vai acrescentar os ovos. Os ovos. Não. Vamos lá. E pode mexer. Vai ser omelete. Isso. Tipo omelete, né? Põe e vai mexendo. Muito bem. Dá as vasilhinhas. Ó, já tá. Olha. A gente conta a honra. Vou dar pro meu diretor e pro meu produtor que tá ali fora e não comeram. Eu te auxiliar dos dois. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu vou falar do Don Quixote, hein? Pode deixar. O diretor Fernando Filberto ali e o produtor Carlos Grun também não comeram nada. Nossa. Estão desfomeados. Tá aqui a disposição. Quando acabar o programa, a gente se arrebenta aqui de comer. Pode ter certeza. Você acha que eu tô com essa barriga aqui toda por quê? Vai lá, vou botar mais alguma coisa. Isso. Agora eu vou colocar um pouquinho de tomate cereja. Já botou sal? Tem que ter sal. Ah, não. Sal? Pouquinho não. Eu gosto de sal. Olha isso aqui. Você vê como é, rapaz. Seu médico nunca mais vai deixar vir aqui hoje. Como é que eu vou fazer, Léo? O quê? Aqui, eu tomo um café da manhã bem alentado. Acordo às 5 da manhã, minha cozinheira faz uma coisa bacana pra mim. Aí eu venho pra quê? E tomo outro café. Tomo outro café da manhã. Aí não almoça. Almoço. Meu Deus. Aí depois tem lanchinho, às 5 da tarde. Queijo ralado. Queijo ralado. Aí depois tem... É parmesão ralado. Parmesão ralado. Ótimo. Esse já é o sal praticamente, né? É, é. Então tá explicado. Aí depois do lanchinho tem o jantar. E eu reclamo da barriga e o médico diz, você precisa dar um tempo. Você bota um leitinho pra não grudar aqui, ó. Tá começando a grudar aqui, ó. Tá grudando, né? Tá grudando. Ó, eu vou colocar creme de leite. Ah, é creme de leite. Ela é chique. Ela é mais chique que a gente. É fresco ou creme normal? Creme normal. Fresco fica muito melhor. Sim. Esse é aquele de caixinha? Isso. Tá. Eu gosto daquele de vidrinho pra fazer chantilly. Também. Também. Aliás, eu tenho... Estrogonofe, tudo com ele. Eu faço um ponto de... Eu faço um ponto de chantilly que você não acredita. Agora a gente vai acrescentar... Essa aqui é mussarela ralada, mas pode ser qualquer outro. Rapaz, é uma refeição isso aqui. Tô falando. Por isso que faz esse sucesso todo. Tô vendo que você vai botar um verdinho também, porque comendo tem tomate. Um pouquinho de orégano. Orégano. Vai ficar meio clima pizza. E salsinha. Você sabe que eu tenho... Quer, Carlinho? Quer um pouquinho? A gente guarda pra você, Carlinho. Você sabe que eu... A mulher dele, a Tabitha, ela faz uma torta básica que se você souber, você vai trazer ela pra fazer aqui. Não, eu trago. Sabe por quê? Ela é famosíssima no Rio de Janeiro. Eu adoro a cozinha básica. Ela é famosíssima, a Tabitha. Eu adoro a cozinha básica. A da Tabitha, a torta da Tabitha. Bota aí na internet pra você ver. Você vê. Torta da Tabitha. Torta da Tabitha. É isso aí. Olha, eu vou dizer, tudo, tudo dessa região é maravilhoso. Ó, o Léo tá fazendo melhor que ele tá mais concentrado, hein, amor? O quê? O Léo tá fazendo melhor que ele tá mais concentrado. É, porque eu não, eu tô aqui... Eu tô me respingando todo, me sujando todo. Pois é, não. Perfeito. De preto. Tá pronto. Agora vamos... Tá pronto, né? Deixa que eu pego aqui pra você. Mas eu quero comer. Sim. Tá bom. Pratinho. Olha que coisa mais linda. Aí, Léo. O meu tá mais cremoso. É, tá. Eu sei que tá. Porque você é mais talentoso. Tem garfo, eu imagino. Tem garfo? Tem. Ai, ai, ai. Ah, tem garfo aqui. Tem aí, né? Tá com doce, né, ó? Ah, outra coisa também que eu gostei, aquela família Sardinha. Ah. Ah, era muito divertido aquilo. Sim. Você gostou de fazer aquilo? Nossa, nossa, nossa. Do Cor do Pecado foi um fenômeno, né? Foi. Pela primeira vez eu saía na rua e as crianças chegavam assim... Uh! Né? Era uma comoção, assim, com a criançada. O Léo está comemorando agora os 45 anos de carreira, dando vida ao emblemático personagem Don Quixote de la Mancha. Sim. Do Miguel de Cervantes. Uma montagem com adaptação especial do Imortal Gerardo Carneiro. A direção do Fernando Filbert, que tá aqui. A produção do Carlinhos Grum, que também tá aqui. E ao lado do Leonardo, como Sancho Pan, seu ator Cadu Garcia. Maravilhoso. Don Quixote está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Renaissance, que é um teatro maravilhoso. De sexta a domingo. Quais são os horários? Até quando vai? Sexta às 21 horas, sábado às 19 horas e domingo às 17 horas. Com um tempo gigantesco! Temos 50 segundos. Pra agradecer a você, Léo, muito obrigado, querido. Muito sucesso com o seu Don Quixote, vou ver. Certo, espero você lá. Tá bom, querido. Lili... Meu amor. O que você tá fazendo aí, Paula? Eu vim provar aqui. Estão no ar? É porque... Não, é que tem um... Entramos no ar, já. Só uma aprovadinha. Tá bom. Obrigado, então. Obrigado por hoje. Lili, você é linda. Obrigado, meu amor. Também amo você. Ó, bonitinha, bonitão. Amanhã estamos juntos. Vou deixar vocês com a Claudete agora, porque amanhã, às 9 horas da manhã, eu tô aqui te esperando. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau